E agora os gols, os jogos de ontem pela quarta rodada Série B, a Pesuna, veja! O Náutico venceu o Série B de virada, mas o destaque da partida foi o VAR. Os donos da casa abriram o placar com o Richem. O assistente apontou impedimento, mas o VAR validou. 1 a 0 Série B. E o árbitro de vídeo entrou em ação mais uma vez para confirmar o pênalti de gol em Pedro Vitor. O próprio atacante do Náutico bateu e deixou tudo igual. No fim do segundo tempo, Ailton Silva mandou essa bomba para colocar o Náutico na frente. Virada no Rei Pelé. Náutico 2, Série B1. E no Paraná, o Grêmio venceu o Operário e entrou no G4 da Série B, mas o único gol do jogo precisou ser confirmado pelo VAR. Gabriel mandou para Elias marcar, mas a arbitragem envia impedimento. Depois da consulta ao árbitro de vídeo, gol validado. Grêmio 4º colocado da Série B1, o Operário 0. Apesar do triunfo, Roger Machado reclamou de insultos a filhas e esposa, gritados das arquibancadas em Ponta Grossa. Mas é a primeira vez que eu vejo em coro a minha família ser xingada, a minha esposa ser xingada. Então, esse episódio lamentável que eu reagi com os xingamentos no final do jogo com a torcida, ele é justificado por isso. Não me orgulho do que eu faço, porém, preciso explicar. 30 anos de ser adaptado a esse meio, acostumado nunca, não vou me acostumar nunca às elegâncias, mesmo que seja do esporte, porém, preciso fazer esse registro. Hoje eu me senti extremamente ofendido aqui em Ponta Grossa.